Música 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 Dois dias na vida é cola, coleção de doze mortos Comenta aí, turbo ou aspirada? Qual ronca mais da hora? Da GT2, que é tudo ou da GT3, que é aspirada? Comenta lá embaixo Qual que você refere? Tem doido que vai falar GT2 GT2 não tem, não é? Oh meu Deus, isso é Brian, mano É o pior da vida Tem doido que vai falar Tem doido que vai falar Tem doido que vai falar Opa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, é verdade. Por isso que eu não fiz planta. Ah, agora eu entendi. Caralho! Pegou? Peguei, obviamente, né? Sou eu no meu vídeo. Não, não, meu filho. Filho do cabrucubu, pelo amor de Deus. Amarelo. A gente vai fazer silêncio, desculpa, gente. Não, calma aí, tem que esperar. Não, make it off. Ah, não. É sexy. Dança pra colocar uma música. Vocês são uns péssimos amigos, velho. Filha da puta. 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 O que é isso? O que é isso? Mano, tá pouco na maldade, graças a Deus Nossa, a roda foi pro saco Eu não ouvi o que eu ouvi O que é isso? 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 É uma Blue N, é uma Ferrari É uma Ferrari que está nossa É Sai, 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 sai Bom rapaziada, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu Eu estava vindo a testarossa, todo mundo quis tirar foto, quis gravar vídeo Não tem jeito, é um carro épico E o cara não gosta de aparecer, não é a primeira vez que isso acontece E está tudo bem, é o direito dele, ele não quer aparecer Não aparece e a gente respeita Obviamente a gente não vai perder a piada, a gente vai zoar como a gente faz com todo mundo Logo depois o rapaz foi tentar fazer um vídeo no carro dele, tirar umas fotos também E ele sem humildade nenhuma, numa pura arrogância Vai e mostra o dedo do meio para o cara Isso é muito triste, porque o cara foi lá, porque admira o carro que esse cara conquistou Agora, eu sei que tudo tem várias visões diferentes Então eu quero saber a opinião de vocês Vai lá embaixo e comenta o que você achou disso O que é isso? O que é isso? Nossa, eu filmando o avião Olha só quem é Ficou bonito, não ficou o carro dele? Não, não sabe O que é isso? O que é isso? Pouco de óleo Milagre no seu Nicolinha O que é isso? É uma experiência Mano, parece uma libélula É com eles lá Começa Ahahahah Ahahahah Ahahaha Ah 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.